Fala aí galera que tá falando o Léo e nesse vídeo de hoje eu estou tendo para vocês uma gameplay de Dragon Ball Z Dokkan Battle E nesse vídeo pessoal vou estar criando algumas dicas em relação aos summons, beleza? Basicamente em quais banners você deve estar ou não gastando as suas Dragonstones, beleza? Então vamos já ver aqui no jogo os banners que tem no momento Beleza, então acho que é uma semana mais ou menos, alguns dias atrás saiu esse banner do Kura Final Form Beleza, que traz essa nova carta, que é muito boa, né? Diga-se de passagem E algumas outras cartas no banner, então vamos dar uma olhada aqui O que que ele traz Tem o Cooler, né? Que é o líder dos vilões do tipo físico, certo? Ele dá 120% das estatísticas para os extreme do físico Tem a fusão do Zamasu, tem o Goku Black, tem o Broly, tem o Full Power Freeza Esse Gohan que é novo também É mais pra coleção mesmo, ele não faz nada demais, assim E... E tem outro Kura, do tipo Tech, e esse Tauser que é o colega dele, o AGL, certo? Então o que acontece, como eu falei no vídeo do evento do Kura, né? Caso você tenha assistido, você percebeu Que eu disse que não faria sumo nesse banner e que não compensa Por quê? Pra começar ele só traz duas cartas novas, beleza? E... E pelo que eu vi, as chances de vir ele não estão muito boas Então esse é um banner que... É... É complicado, não vale muito a pena você estar gastando nele Porque ele não vai te trazer nada muito bom Né? Que nem, por exemplo, no banner do Omega Sheinon Que eu fiz... É... Pra vocês aí, há um tempo atrás, que eu já trouxe É... Que eu consegui várias cartas boas Inclusive eu consegui o Oclus Percedium 4 Que eu não consegui no próprio banner dele, entendeu? Então... É... Acabei conseguindo ele em outro banner E mais o Omega Sheinon Então foi... Valeu muito a pena Por quê? Porque aquele banner trazia muitas cartas boas Por isso que eu decidi fazer E esse daqui... Não Ele também não tem nenhuma promoção Os outros tiveram promoção, né? Os três primeiros são... São... Mais baratos, né? Em questão de stones E o quarto sumo é gratuito Então se eu não me engano, acho que são 25 stones o primeiro O outro é... O segundo é 30 O terceiro é 50 E o quarto é gratuito E é que nem isso tem É 50 stones normal E... Pronto, acabou Então, na minha opinião Não compensa esse banner Apesar de que ele tem cartas boas Né? Não vamos negar isso Tem o Kura, obviamente Tem a Fusão do Zamasu Que é muito bom Fusão do Zamasu também, hein? Que eu peguei no banner do Omega Sheinon Então pra vocês verem Tinha... Tinha o Zamasu lá E tinha outras cartas... Bem melhores também Então... Tem o Goku Black também Que eu peguei no banner do Goku Super Saiyan 4 Tem o Broly Tem o Full Power Freeza Beleza? Então... Tem cartas boas Só que... São cartas que aparecem em outros banners também Certo? É isso que eu tô querendo dizer E... No caso a gente tem aqui esses banners Das cartas de suporte, né? Que eles tão trazendo agora É... Essas cartas A passiva dela Dão... É... Mais 3 de Ki E 40% de ataque e defesa Pro tipo Super do Tek Então eles tão dividindo agora o jogo É... Em vilões E em heróis Certo? E essa aqui são cartas de suporte Tanto o Tenshinhan quanto o Cell Eles tem a mesma... Mesma função Mesma habilidade Só que... Um funciona pros vilões E o outro funciona pros heróis Né? Então Tenshinhan pros heróis E o Cell Pros vilões Então são cartas de suporte São muito boas Né? Cartas de suporte Que tão 40% de ataque e defesa E mais 3 de Ki Né? Então... Não é qualquer coisa Só que... É... Eles tão muito apressados Eles... Não tem os líderes ainda dessas cartas Né? No caso seria o Goku Super Saiyajin 3 Anjo E o Broly Super Saiyajin 3 Né? Nesses dois casos aqui especificamente Então... Eles tão num corridão Pra lançar as coisas E... Não tô entendendo muito bem Né? No caso desse banner aqui São só cartas Tipo Tech E todas com level máximo Aqui compensa Por causa dos Kaioshins Você ganha dois Kaioshins Ao fazer um Multi Summon Só que eu nunca encarei Esses banners galera Nunca botei fé neles Né? Porque... Pra falar bem a realidade O que compensa É você tá gastando Nesses Dokkan Festival Né? O que que é o... Esse Dokkan Festival É um período Um evento Que eles trazem exclusivo Né? De... De alguma carta Que tenha o próprio evento Então... É... Todos os principais cards Do jogo Né? O Goku Super Saiyan 4 O Vegeta É... O Goku... O Super Saiyan... O Black Super Saiyan Rose O Vegeta Blue Então são cartas exclusivas Que tem os seus próprios eventos Então isso é um Dokkan Festival Né? Quando vem essas novas cartas É... Pro jogo Então realmente É só nesses casos Que compensa Você tá Investindo As Dragonstones Nesses outros banners Que eles trazem É só uma armadilha Pra você gastar E quando vier Alguma coisa top Alguma coisa muito boa Você não ter Dragonstone E não vai conseguir Fazer Summon Ou então você vai ter Que gastar dinheiro Né? Vai ter que botar Dinheiro no jogo Pra... Tá... Conseguindo Fazer os Summons Beleza? Pra tá comprando As Dragonstones E fazendo Summons Então... É... Eu vou mostrar pra vocês Alguns banners Que compensa Você esperar Pra tá fazendo É... Pra tá fazendo Summons E gastando Suas Dragonstones Beleza? Bom, beleza galera Então aqui... É... Esse site aqui É o Dbz.space Certo? É um site Que reúne Todas as informações Do jogo É... Tem todas as cartas Pra você consultar Todos os eventos Todos os... Os Summons Certo? Então é um site bem completo Vou até deixar na descrição Caso você queira dar uma conferida Beleza? E aqui tamo na parte de Summons Beleza? Tá tudo em japonês Porque eu tô utilizando a versão japonesa como base Lembrando que esse jogo tem duas versões Tem a versão global Que a maioria joga E tem a versão japonesa Que... Ele tá bem à frente Tá? Tem uns 4, 5 meses à frente Da versão global Então as coisas saem Primeiro lá E depois vem pro global Então muita coisa que tá pra vir pro global Já saiu no japonês Então a gente tem uma ideia Do que que... Tá... Tá... Pra vir pro jogo Certo? Então... Tamo aqui na tela de... De Summons Certo? Na página de Summons E aí vocês veem que Esse daqui do Kura É o que tá rolando agora Certo? Do Kura Final Form Ah... Aqui na versão japonesa Inclusive tem o Perfect Cell No banner E na... Na versão global não tem Isso que eu me atentei agora É... Eles retiraram uma carta E pra vocês verem como não compensa É... Esse banner Quer dizer Pelo menos na minha opinião, né? Então Ah... Aqui as cartas que vem E o que eu quero mostrar pra vocês É os banners que estão por vir Beleza? Pra você Ficar ligado E saber Em qual momento você tem que gastar Suas Dragonstones Então O próximo evento Do Kamp Fest Importante que vai vir É do Goku Super Saiyan 3 Anjo Certo? Então é esse banner aqui, ó Tem Duas novas cartas Que é o Goku Super Saiyan 3 Anjo E o Masca de Saiyan Bardock Certo? Então O que que esses caras fazem? Vamos Abrir aqui Pra gente dar uma olhada Então É... Esse... Esse Goku Ele é o líder Dos heróis Do tipo Tech Certo? Então ele dá 120% De ataque, defesa e vida Pra todos os heróis Do tipo Tech Né? Na habilidade de líder dele Então é uma carta muito boa Uma carta absurda Certo? Aqui a versão dele É... Evoluída Tá aqui do lado Então você tá vendo aqui, ó Mais 3 É... De Ki pros... Pros... Pros Supers, né? Do Tech E 120% de vida Ataque e defesa E 1 de Ki E 50% de ataque, defesa e vida Pros vilões Tipo Tech Então... É... É uma carta muito boa E... E claro que compensa Você ter ele no time E tem também O... O Masked Senha Bardock Que... É... Ele dá 50% De... Ataque, vida e defesa E mais 3 de Ki Pra todos os tipos Certo? Sem essa de vilão Ou herói Então... Tá aqui a versão dele Evoluída, ó Mais 3 de Ki E 50% Pra todo mundo Pra todos Então... É uma carta muito boa Você pode tipo Juntar vilão e herói No mesmo time E... Vai funcionar perfeito E... São... São cartas muito boas Mas... Eu quero dizer Esse banner é um banner Legal pra gastar Só que mesmo assim Eu não gastaria nele As Dragonstones A não ser que tivesse Aquela promoção Que nem eu falei pra vocês De... De... O primeiro sumo Ser 25 O segundo 30 E o terceiro 50 E o quarto gratuito Aí sim Eu faria Mas também Só... Só pra completar Esses descontos Porque... Se a gente Vem aqui Mais pra cima Ah... Tem o banner Do Super 17 Que ele é o vilão Ele é o líder Dos vilões Do tipo AGL Então... O banner dele Também vem Cartas legais Vem o Super 17 O Vegito Super Saiyan 4 O... O Rose O Super Vegito E o Goku Super Saiyan 3 E tem também Esses Androids 17 Aqui Que evoluem É... Mesmo assim Também eu não boto Muita fé nessa carta Porque... Ele é bom Só que... Ele funciona De uma forma É... Eu percebo Eu não sei É... Se é a impressão minha Mas... Parece que eles Valorizam muito Os heróis Nesse jogo Do Dokkan Battle Você vê que As cartas dos heróis São muito melhores Que... Que a dos vilões E claro Atrai mais gente Então... É... Tanto que é mais comum Você ver cartas de heróis Como aliados De amigos Pra você escolher Pra fazer os eventos Do que vilões Porque a galera Tende a preferir os heróis E realmente É... Em alguns aspectos As cartas de heróis São melhores Mas o que eu quero falar Realmente Que importa É... São esses dois Banners aqui Do Janemba E do Godita Certo? Então Vamos dar uma olhada Aqui no do Godita As cartas que vem No banner dele Então... É... Tem um novo Godita Né? Super Godita Do tipo Inti Certo? Vamos abrir aqui Também pra mostrar pra vocês E vem também O Goku Super Saiyan 4 O Goku Anjo Super Saiyan 3 Que tá naquele banner Que eu mostrei pra vocês Agora há pouco Né? Então ele volta Nesse banner do Godita Tem o O Vegito Blue O Vegita Super Saiyan Azul Tem o Tranks E o Bills Então são só cartas Top galera Que vem nesse banner Aqui o Godita pra vocês A versão dele Evoluída Dá 3 de Ki E 120% De ataque, defesa e vida Pros heróis Do tipo Inti Certo? E 1 de Ki E 50% de ataque E 50% de ataque, defesa e vida Pros vilões Do tipo Inti Então Ele é o líder Dos heróis Do tipo Inti Certo? E o Ele é tipo Uma versão melhorada Do Godita Que a gente já tem Que é o STR Então Ele ainda tem um plus Que ele reduz o ataque A defesa do adversário No super Né? E o O ataque dele Continua sendo efetivo Contra todos os tipos Então Ele ignora O tipo do adversário E dá o dano É... Tipo Integral Assim Né? E ainda ganha 120% De ataque Na passiva Então é uma carta Absurda Galera Vale muito a pena Você É... Correr atrás dele E vem também Essas outras cartas Que nem o Goku Super Saiyajin 4 Que a gente já conhece O Vegeta O Blue Né? E... O Vegeta E o Tranks E tem também Esse carinha aqui Que eu mostrei pra vocês Que é o Goku Super Saiyajin 3 Que vem também Nesse banner Super Saiyajin 3 Anjo Então Compensa muito Eu Eu particularmente Eu tô guardando Minhas stones Pra quando vir Esse... Esse banner Do... Do Godita E do Janemba Então vamos dar uma olhada Aqui no Janemba Agora São só... É... Vilões também E tem a nova carta Do Janemba Certo? E tem também O Kura Que tá nesse banner Que tá rolando agora No global Tem o... O Masked Senha Do Bardock Que tá naquele banner Do Goku Super Saiyajin 3 O Perfect Cell O Zamasu O Goku Black O Omega Shenron E esse outro Janemba Aqui que evolui Então vocês percebem Que as cartas Que tão nos banners Anteriores Né? Que nem o Kura Ou o banner Do Goku Super Saiyajin 3 Anjo Que é o próximo Que vai vir no... No global Você percebe Que essas cartas Voltam Em outros banners Com cartas melhores Ainda Então... É... As vezes compensa Muito mais Você esperar É... Vir uma... Um banner novo Um banner que Contemple cartas melhores Do que Simplesmente Chegar A lançar um banner novo E você já sair Fazendo sumo Beleza? Então... É... É isso que eu tô Querendo mostrar Pra vocês aqui Então o meu foco Principal E o que eu recomendo Pra vocês É esses dois Banners aqui Do Godita E do Janemba Então eu vou mostrar O Janemba Aqui pra vocês Ele é o líder Dos vilões Do tipo STR Então aquela Mesma história Do 120% E mais 3 de que Pros vilões Do tipo STR E... É... Vocês percebem Que é o Goku E o Janemba Que já tem No jogo Só que eles fizeram Duas versões Deles Novas E totalmente Melhoradas Né? Tipo com O que eles já tem É... Das cartas anteriores Com mais upgrades Certo? Então... Aqui o super ataque Dele Causa MS Damage E reduz A defesa E o... A passiva Dele Do Janemba Ele ganha 80% De ataque É... A mais Né? E a... A guarda Dele Continua efetiva Contra todos os tipos Então é um... Um contraponto Né? Enquanto o Vegeta Ataca É... Efetivo Contra todo mundo O Janemba Defende Efetivamente Contra todo mundo E tem uma... Uma chance média De desviar O super ataque Então ele já tem É... Na passiva dele Uma chance De desviar É... Os ataques Né? Então... Você tem essa habilidade No Potential System Só que esse Janemba Já vem É... Na carta dele mesmo Na passiva Já vem Essa... Essa habilidade Então... Além dele Tancar o dano Que ele... Ele... Ele defende Efetivamente Contra todos os tipos Ele ainda tem chance De desviar Ou seja É um dos melhores Se não o melhor É... Tanker do jogo Né? Então... São... São... São duas cartas Absurdas Tanto o Janemba Conto o... O Godita E... Nos seus banners Tem cartas Top demais Né? Esse daqui é um... Um banner no estilo Do... Do Vegito Blue E do... Rose Do Super Saiyan Rose Então um lado São só heróis E do outro lado São só vilões E todos... É... Os dois Tem cartas Muito boas Que você pode Estar conseguindo Então... É... Era isso que eu queria Mostrar pra vocês Galera Esse... Dando essas dicas De qual banner É... Você gastar Então eu recomendo Que você É... Se tiver paciência Espere Pra ver Esses banners Né? É... Provavelmente Vamos ver aqui Só pra dar uma noção De tempo Ah... Esse daqui saiu em março Na versão japonesa E aqui no global Ele chegou no final de agosto Então são cinco meses Ah... Esse daqui do... Do Janemba Saiu em maio Então em outubro Galera Provavelmente Final de outubro A... Entre o meio E final de outubro Vai tá pintando Esse... Esses dois banners aqui Então Eu recomendo Que vocês esperem Né? Estamos em setembro Agora Então tem um meizinho Aí Né? E... Que compensa muito Pra você tá gastando As suas dragon stones Né? Claro que nesse meu caminho Tem o... O Kid Buu Do tipo inch Que eu acho que não compensa Beleza? É... Ele... Futuramente a gente fala Desse... Desse carinha E o Super 17 Também Tá nesse... Nesse... Nesse meu... Meu campo aí E tem também O Goku Super 7 Em 3 Anjos Que é o próximo Que deve tá vindo Agora no meio de setembro Esse evento dele Esse banner Que é o que eu falei Pra vocês Se tiver aquele de desconto Eu faço Se for de 50 stones Ou multi sumo Eu vou esperar Pro... 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 Pro banner Pro banner do Godita E do Janemba Que contempla Essas duas cartas Certo? No do... No do Godita Vem esse Goku E no do Janemba Vem esse Masked Senha Do Bardock Certo? Então É... É isso Que eu queria trazer Pra vocês Beleza? Dando essa dica aqui De sumons Em qual... É... Em qual banner Gastar Né? O que você deve Fazer com as suas Dragon Stones Em relação a sumons Certo? Sempre gastar em Dokkan Festival Que é onde vem As melhores cartas Né? Nunca gastar Nesses banners Aqui de tipo De AGL É... Esses banners Aqui de Double Double Rate Que vem em chance dobrada É... Pelo menos Na minha opinião Eu sempre guardo Pros... Pros... Eventos top Pra você gastar Num negócio Que vale a pena Certo? Mas... É... É isso aí Espero que vocês Tenham gostado E tenham Entendido as dicas Que eu passei Beleza? Se gostarem Não esqueçam de deixar Que lhe gostei E se inscrever Se não for inscrito No canal Então é isso aí Vou ficando por aqui Falou E até a próxima